Calma, concorrência, calma, é o Rafa, biquinho de gangsta É o Japinha, na malicinha, é o Alha Chanubit, carai, tá tudo dominado Tá rolando um vulvucão, festinha, massa de bandido Chama aquela novinha que gosta do baratino Num barraco da invasão, a putaria é garantido Eu botando, tu gozando, tu rebola pros bandido Ela gosta dos piqui-buk que te machuca e tá perdido Gosta de putaria, toma Oi, todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto, luta pela Eu botando, tu rebando, tarde, noite e madrugada Pele na pele, perna na cara Revolando você faz com muito tesão Revolando você faz com muito tesão Todo dia eu imagino tu dentro da minha, tu dentro da minha casa Toda pela Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Muito tesão A flecha no beat Acertando tudo Tem, 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 tem de respeitar a terra Tá rolando um ovo com o festinha massa de bandido Chama aquela novinha que gosta do baratino Num barraco da invasão, a putaria é garantido Eu botando, tu gozando, tu rebola pros bandido Ela gosta dos piqui-buk que te machuca e tá perdido Gosta de putaria, toma Oi todo dia eu imagino tu dentro da minha casa Lá no meu quarto Luta pela Eu botando, tu chegando, tarde, noite e madrugada Pele na pele, perna na cara Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Muito tesão Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Muito tesão Oi todo dia eu imagino Oi todo dia eu imagino Tu dentro da minha Tu dentro da minha casa Toda pela Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Muito tesão Revolando você faz com muito tesão Muito tesão Muito tesão A flecha no beat Salve-se a porra Acertando tudo Tem, 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 tem que respeitar Mané